Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso E eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Sim, vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Te darei Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo, tudo, tudo o que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Eu sei Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai Eu sei que vai Eu sei que vai Um grande dia Verá te chegar Quando eu e você Eu e você Eu e você Nós encontraremos com ele Naquele dia Eu e você Eu e você Eu e você Cantaremos em uma só voz Aleli 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 Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Valeu, valeu, valeu Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Eu vou ver de cada um, meu Senhor Quando o grande dia chegar Quando o grande dia chegar Quando o grande dia chegar Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei Ele, 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 ele Jesus Sim, sim, sim Sim, sim, sim Jesus, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Aleluia